Além do básico, é claro, você conhece bem as partes do seu carro? Se não, preste atenção na explicação deste engenheiro mecânico. A carroceria tem alguns pontos de deformação programada e os mais comuns normalmente estão localizados em áreas críticas do veículo. Você tem longarina superior, longarinas inferiores, colunas, coluna A, coluna B e coluna C, além de algumas travessas principais do veículo que vão se deformar no momento da colisão. Estes são elementos que também garantem a sua segurança em caso de acidente. Ou você pensou apenas nos freios, airbags, cintos. É claro que eles também fazem parte, mas parte de um conjunto maior que inclui itens ativos e passivos de segurança. Então, um dispositivo ativo, você pode considerar pneus, você vai considerar freios ABS e demais dispositivos que fazem com que o carro não sofra um acidente. Já no caso dos dispositivos passivos, são aqueles que vão atuar minimizando o impacto da colisão aos passageiros. O principal elemento de segurança passivo que está incluído no veículo é a sua carroceria, ou mais conhecido como monobloco. E por que ele é um dispositivo tão importante? Ele tem a capacidade de se deformar progressivamente, absorvendo a energia do impacto e minimizando os efeitos ao ocupante do veículo. As ruas estão cada vez mais cheias de carros. Mas você é capaz de observar se algum já foi batido, se foi reparado ou até mesmo mal reparado. É por isso que, por lei, as oficinas e concessionárias precisam ter no quadro de funcionários um responsável técnico. Ele pode ser um engenheiro mecânico ou um técnico. São estes profissionais que têm a capacidade de dizer se o veículo foi reparado de maneira adequada. Do contrário, o que sai do conserto pode ser apenas uma maquiagem veicular. Aliás, os procedimentos corretos que devem ser adotados vêm da fabricante, como explica este outro engenheiro mecânico. Então nós temos determinadas partes do veículo, principalmente aquelas que se referem à estrutura do veículo, que elas não podem, o fabricante não recomenda o reparo. E a substituição da peça também tem que acompanhar um procedimento técnico determinado pelo fabricante. O CREA é o responsável pela fiscalização desses profissionais nas oficinas e concessionárias. Mas desde 2008 ela não pode ser feita. Essas empresas alegam que a atividade é comercial e conseguiram liminares suspendendo a fiscalização. O CREA tem duas ações que impede de atuar nessas áreas das concessionárias de automóveis e da reparação de veículos do Estado de Minas Gerais. Que no caso da reparação seria o sindicato Sindirepa, que entrou com uma ação contra o CREA, impedindo o CREA de atuar nessa área. E o SINCODIV, que é o sindicato das concessionárias de automóveis, também uma liminar. Nesse caso, no caso do Sindirepa, está em fase de contestação e o SINCODIV, fase de apelação. E o CREA está impedido de atuar até que seja transitado e julgado esse processo que chegue uma decisão final. De volta ao exemplo desse carro, ele teve peças reparadas, enquanto deveriam ser trocadas. Lateralmente, eu tenho muito pouca área. Então, se faz uma região de resistência, que no abatido isso aqui vai se deformar e tem uma forma de distribuir a energia para os outros pontos. Eu alterando qualquer outro desses pontos aqui, na hora que isso tiver que trabalhar absorvendo energia, vai romper, vai criar um ferimento da pessoa que está ali dentro. Esse ferimento pode virar um óbito. Perigo que todos nós corremos. Concertos igual a troca de uma porta, a troca de um paralama, não é necessário o responsável técnico, porque simplesmente diz a parafusar uma peça ruim e a parafusar uma peça boa no local. Agora, peças iguais a essa, que exige corte, que exige solda, é essencial a presença do responsável técnico. Para que ele defina os parâmetros corretos de corte, o local correto de corte, para que ele defina os parâmetros corretos de soldagem, para que, ao receber o veículo, o cliente tenha o veículo com suas condições de segurança originalmente restabelecidas.